Tá caindo fulô, ê, tá caindo fulô Tá caindo fulô, ê, tá caindo fulô Lá do céu, cá na terra, ê, tá caindo fulô Rêra lá, Senhor, rêra lá, Senhor É real, mas eu vi o teu amor É real, mas eu vi o teu amor É real, mas eu vi o teu amor